Humberto, boa colocação, porque eu tenho andado ali no centro de Cajazeira, principalmente ali perto da Telpa, né? Eu chamo Telpa porque... E eu vejo que aquilo ali tá tudo errado, que me desculpe os vendedores que são meus colegas, né? Mas aquilo não é parcerado como Cajazeira, não. Já tá na hora de administração pública, eu como vereador, eu vou cobrar, vou exigir, tem um projeto pra tirar aquele pessoal dali. Cajazeira, como é que Cajazeira é uma cidade da cultura, terra do saber, existe um negócio daquele, aquilo é erradíssimo. Calçada é pra pedreste andar, não é pra botar comércio, não. Quem foi que disse isso ao povo de Cajazeira? Ali o pessoal tem que ter um local pra fazer isso aí, o xixi, e um local pra fazer suas... Aquele mercado público de Cajazeira, no centro da cidade, Aquilo ali podia ser, é um patrimônio público e tal, mas podia deixar, mas reformar-se ele, né? Ali podia ser um shopping. É, um shopping, um restaurante lá no primeiro andazinho, um restaurante bem bacana, coisa bacana, pra atrair o povo, cada um no seu comérciozinho. E o paite ali do Xamegão? Aquele paite do Xamegão, ele tá pequeno pra população de Cajazeira. Se virem grandes atrações, como estão querendo trazer, né? Um que ganha um ou outro, vai caber ali não. Então ali podia ser destinado a um camelódromo, né? Colocar os camelôs. Ou então, uma rodoviária alternativa, pra esses carros que vêm de fora, que eu vejo ali, Vazalegro, Lava da Magoelha, do Xamegão, para lá, lanchonetezinha, banheiro, tudo ali, um ponto alternativo. Vai ver se desafoga mais aquele centro da cidade, Porque você passa ali, além da buraqueira que tá ali, né? Muito grande. Ainda fica aquele pessoal transitando ali, os pedestres, Vem na hora um acidente, sei lá que... E calçada. Meu amigo, é... Deus o Livinho é um pai, uma mãe de família, de um cidadão daquele, e foi atropelada pelo carro. Porque ela não vai poder passar na calçada. Aí então, pense nisso. Trabalhar pra meus colegas camelôs, Fazer um... É um camelódromo, né? Colocar seus boxezinhos. Que nem tem lá na cidade. Você vai agora em Feira de Santana. Em Feira de Santana tem. Certo? É muito fácil. E outro, aquilo ali, parece que judicialmente é proibido, Já foi pedido pra tirar aquilo ali, né? Então... O pessoal de calçada. Olha, essa briga do pessoal de calçada, Viu, Pintado? Essa é uma briga... Ela tem mais de 10 anos, né? Então, empurrando... Eu vou tirar, aí não tiro, outro... Quer dizer, eu lembro, quando eu tava na prefeitura, A ex-prefeita Denise, Ela tinha um projeto muito bonito. Por sinal, fazer... Não tem ali aquela... A boeira... Como quem vai pra biblioteca? Sei, sei. Que até... Ali era pra fazer, de ponta a ponta, até lá, Era pra fazer, tipo, um calçadão... Muito bem. Mas bem feito. Isso era o projeto. Ali do lado do prédio da Alexandre Costa, né? Construiu um prédio muito bonito ali. Era pra fazer direitinho. Agora, o que você falou é muito importante. Eu achei muito legal essa sua ideia De transformar um local que não serve de porcaria quase nada, Que é o seu amigão. Deveria servir, mas não serve. Ali se fizesse um camelódromo... Exato. Bem feito. Todo estruturado. Ali viraria show de bola. Dava pra tirar todos os camelôs da rua, se fosse bem organizado, bem feito. Não precisava tirar amanhã. Não. O projeto é esse. Depois que nós... Que a gente conseguir fazer o local... Aí nós vamos pegar o pessoal. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra ninguém ali, Porque cada um tá trabalhando. Eu sou contra o sistema. O jeito. O jeito. Não, ninguém é contra. Eu acredito no seguinte... Eu sou camelô e sei o... Se você fizer um negócio organizado... Eu conversei com pessoas quando eu tava na prefeitura, As pessoas... Mas, Humberto, aqui a gente já tá no centro. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Que o bom atendimento, o cara quer ser o cliente, Que compra todo dia, que compra todo final de semana, Se ele souber onde é que você tá, ele vai. No primeiro momento, você vai ter que batalhar. Mas, depois, todo mundo vai ficar no lugar só. Quem faz o ponto é o dono do... Se fizer um camelódromo de resto... Mas, não é uma porcaria, não. Eu tô fazendo um camelódromo ali no fizer direitinho. Eu acho que a sua ideia é muito boa mesmo. A gente acabou de falar também de...